Kunimitsu tá um pouquinho menos roubada, vamos dar uma olhada nas mudanças da Kunimitsu, a ninja, que veio junto com a Lidia, um pouco antes né, chega aí Salve galerinha, volta mais um vídeo, eu sou o Daniel e hoje vamos falar das mudanças da Kunimitsu, o mais preciso é o Kunimitsu 2, eu substituí a Kunimitsu antiga E são mudanças muito, muito boas, mas ainda assim vai ser um personagem duro de enfrentar, não tem tantas mudanças assim como os outros personagens, também tem poucas mudanças Mas são mudanças que ajudam bastante, ainda assim, vamos ver aqui e aí eu comento o que eu acho do personagem, o que ele vai ser né Claro que né, é um pouco cedo para dizer talvez, mas as primeiras mudanças são 2 throws dela né, que eram 0 on hit, quando você acertava o throw E agora é menos 4, uma mudança parece pouco mais, ela perde uma vantagem no XM, certo, a outra mudança na verdade é um bug fix, que é o 2, 2, 2 dela É uma string mid, mid, high, que por algum motivo, para quem não sabe, você pode fazer isso né, você pode abaixar strings que não são natural combos nas suas costas Se elas tiverem high, que você pode abaixar normalmente, você pode abaixar, o que acontece geralmente é que strings, é, se você for low, você pode abaixar, mas não faz diferença porque não dá tempo de defender o low Mas o high, o high passa por cima, que é o caso dessa string aqui, mas tinha um bug que não permitiu você abaixar, e agora, eles consertaram isso e você consegue Beleza, é exatamente como vocês estão vendo aí Agora, uma mudança que é muito boa, uma das primeiras mudanças muito fortes dela é o, dá um, é, dá um for de 3 mais 4, que é o mortal dela E o segundo ataque, ela dança um golpe que dá 2 hits automaticamente, era 20, 10 e 20 de dano, agora é 10, 10, então diminuiu 10 de dano Ela era menos 2 on-block, agora é menos 4, e era mais 7 on-hit, e agora ficou mais 5 on-hit, então ficou mais difícil para ela sair se mexendo Que é uma coisa que ela tem vantagem pela movimentação e pelo hitbox dela pequeno Mas, agora ela tem que, ela não sai andando e não pode ficar spamando tanto quanto antes, ainda é um golpe bem forte né, mas também não dá tanto dano quanto antes Outra mudança aqui é o, dá um for de 3 mais 4, back, que também mudou de, que é o mesmo golpe na verdade, só que ela fica de costas Que agora, ela fica menos 2 né, para menos 4, e mais 7, e menos, mais 5, agora é um hit, era mais 7 ficou mais 5, e era menos 2 ficou menos 4 É o mesmo golpe, só que ela fica de costas Uma das maiores mudanças dela por enquanto, é o back 2, que é um powercrush mega rápido que dava knockdown e wallsplash E agora, não dá mais, ele só faz o efeito novo lá do wallcrush on-hit, então ficou menos bom né Ou até ficou um que empurra, mas na parede talvez, não seja tão, é claro que era muito melhor antes né, isso foi colocado propositalmente para nerfar o powercrush Mas, ainda assim é útil, mas canalha né, tipo menos, menos, menos canalha E a outra mudança é o trás, 1 mais 2, que mudou o efeito em counter hit e normal hit É um golpe bem rápido, que ela mexe a kunai ali rápido, duas vezes dava knockdown, que era muito forte E agora, não dá mais knockdown, acho que ela fica mais 4, vocês estão vendo aí na tela, é muito bom, mas era melhor, claro, tudo isso aqui são nerfs, a maioria das coisas são nerfs Outra mudança é o back 3 mais 4 E o f4 na stance dela né, do f3 ali, do dash que ela tem Mudou o hitbox, ficou maior para ficar mais fácil do oponente acertá-la né Então, ela foi um nerf do hitbox também, topa, ela toma mais dano mais fácil né, toma porrada mais fácil Que era bem difícil de fazer, que ela tem esse golpe like, que é bem esquisito né, animação que ela dá uma mortal e tudo mais Inclusive, esse back 3 mais 4 era, é, 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 não, tipo, mas ela ficava numa distância meio escrota e tal Mas agora, parece que ela fica bem colada também, o hitbox ficou bem maior Então, dá pra poner mais fácil Outra mudança, que também eu achei maravilhosa, que é o alistending 1-1, que era o punch, é o punch dela, 13 frames Mas ela podia atacar a esmo, porque era menos 8 on-block e agora é menos 12 Então dá pra punir aí, então ela toma uma punição, que vocês viram no vídeo de sexta-feira passada Que eu encontrei e o cara ficou fazendo isso e eu puni maravilhosamente bem E o durante sidestep 2, 1 mais 2, é basicamente a mesma mudança do back 1 mais 2, visto que o segundo hit é o mesmo golpe Então, dava knockdown e não dá mais Não é natural combo né, do sidestep 2, 1 mais 2, mas em counter hit é E a última mudança é o back throw, é o grab que ela faz de costas para o oponente 2 mais 3, que dava 45 de dano e agora dá 40, diminuiu 5 de dano aí da kuninitsu E essas foram as mudanças, vocês foram vendo aí, uma a uma Não é umas mudanças radicais, mas diminuiu bastante as coisas que ela tinha de escrota Mas ela ainda é um char bem forte, porque ela controla bastante o espaço com a sua kunai voadora Seu dash rápido pra caramba, né, com F3 E o seu hitbox muito pequeno, que ajuda na movimentação com back dash e sidestep E fora que ela, as vezes, ela escapa de combos, simplesmente, e golpes né Simplesmente porque essa parada lá, porque ela é minúscula, ela é menor que a Shaoyu Se não me engano, tenho quase certeza que a kuninitsu é o menor char do jogo Beleza? Então, essas foram as mudanças, ela ainda é um char bem forte, eu acho Ela é a das 4 DLCs aí, que foram nerfadas Eu acho que ela é a que saiu mais de boa Mas, é, é isso Vamos esperando aí, como minha chamada das lives agora é Esperando o patch 5.2 Então, talvez tenha alguma coisa aí Esse final de semana que passou foi os primeiros torneios no patch 5.0 Torneio offline Vamos ver E semana que vem Tem o grande TRT Não o TRT semanal Mas o TRT Champion Tip Que é o torneio, o maior torneio do Brasil aqui, presencial E se tudo der certo né, está tudo confirmado aí pra mim Mas, até lá eu não sei o que pode acontecer É, eu vou estar lá, então, espero vocês lá E claro, como eu falei até hoje Vai ter vídeo, se eu chegar lá vai ter vídeo da minha viagem Mostrando, falando com o pessoal lá Durante a viagem também né, com o que eu vou com o Sam e com o Shiro E quando eu estiver lá também, quem encontrar também, vou tentar, vou te jogar com o pessoal E gravando, e tentar gravar um pouco da minha run no torneio Eu espero aqui É, eu não tome 0,2 pelo menos né Vamos tentar pegar o Top 8 lá Da outra vez eu quase consegui Porque duas lutas pra trás No Top 8 se eu ganhasse mais duas eu pegava Mas não deu Mas vamos ver Também não Não estou muito confiante Porque eu não estou treinando tanto assim quanto eu treinava na época né Tinha bastante eventos offline na época E eu vim a gente em casa sempre E eu estou controle paia Então Eu não sei Ele pode acabar me abandonando na hora É, já está meio me abandonando um pouco Jogando matches Aí vocês quem acompanha as lives e os vídeos também Tem visto que as vezes acontece merdas Após o controle Não só desligando Mas os botões as vezes não respondem rapidamente Enfim Mas vamos dar nosso melhor lá A intenção como eu falei É lá gravar vídeo maroto Não tomar um pial de cara também E fazer um conteúdo maneiro aqui pra vocês E conhecer o pessoal que estiver lá né E olha as pessoas eu já conheço Mas pode conhecer algumas pessoas novas É E é isso Tamo junto Valeu Então espero que veja tudo certo Amanhã tem um vídeo sobre Amanhã FT eu acho Acho que esse vídeo vai pra terça-feira Então amanhã vai ter uma FT Que ainda precisa narrar E uma quinta dessa quinta não vai ter mais vídeo Parou Eu acho que não vai ter mais vídeo de quinta de novo Né? Não tem mais necessidade E sexta ainda tem vídeo ranked Mas eu vou viajar sexta então Não vai ter live sexta sábado e domingo beleza? Mas hoje ainda tem live jogando Street E tem o Last Chance do BRK de Tekken Que eu vou estar comentando lá no canal do Rio Han Beleza? Então tamo junto Obrigado pela companhia de novo E se você gostou do vídeo deixa o like Se inscreva no canal se der mais conteúdo de Tekken Para não perder os próximos vídeos Inclusive o vídeo da viagem marota E a câmera deu pau que voltou Então é isso tamo junto Até o próximo vídeo Falou House of the Dragons Se inscreva no canal E aí